Fala galerinha do Aguilicast! Salve, salve galerinha do Hora do Show, tudo bem com vocês? Ah rapaz! Primeiro vídeo do ano, primeiro programa. Primeira Hora do Show do ano. Primeira Hora do Show, Vitor Afonso e Gustavo Beda. E vamos agradecer aí a rapaziada que acompanha a gente todo esse tempo. Muito sucesso nesse ano. Muito sucesso pra você que curtiu aí seu ano novo, que esse ano seja um bom ano pra todos nós, né? Exatamente. E hoje pra estrear essa linha de ano começando, tudo novo, a gente vai fazer um bolão. Um bolão das coisas que podem acontecer aí no mundo do Aguilicast em 2019. As coisas que costumam acontecer ali, mais frequentes, que a gente dá risadinha em espera. E a gente já teve uma base muito grande do ano passado, que já aconteceu diversas coisas diferentes. Foi um grande ano pro Aguilicast. Foi um grande ano. Então tomara que esse seja também e vamos para as nossas previsões. Vamos lá então. Então pra começar, a Predator lançou várias embalagens em 2018. Várias embalagens. Eles vieram com esse conceito diferente de dar. Sempre vai diferenciar até por conta dos eventos que estavam acontecendo. Acompanhar a época que estava rolando o ano. A Copa, eles começaram a fazer isso. A Copa, Ano Novo, Natal. Então hoje... Então hoje. Quantas embalagens a Predator vai lançar? Quantas vezes ela vai mudar a embalagem dela em 2019? Cara, se você for pensar que tipo, eles fizeram a embalagem pro Natal, pro Ano Novo, pra Copa. Vamos pensar nesse ano aí o que vai ter. Tem Olimpíadas esse ano? Olimpíadas? Puta, eu nunca lembro se tem Olimpíadas no ano seguinte. Porra, não tem Olimpíadas. Não tem Olimpíadas. Mas tem Copa América. Tem Copa América. De repente eles façam alguma de Carnaval. Porra, acho que Carnaval... Olha, eu tô falando no meu pensamento. Carnaval, eu acho que é um ponto legal, né? Eu fiz as minhas contas aqui e coloquei um bônus. Carnaval. Eu acho que vai ser seis embalagens. Seis embalagens? É. Eu contei alguns momentos na minha cabeça e joguei um a mais pra os que outra vez não esteja pensando. E quais são os principais aí que você pode falar? Pensei em Carnaval, pensei em caso desse ano, né? Exato. É, eu acho que tá, acho que tá, 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 tá por aí, mano. Eu acho que é essa. Você colocou o quê? Eu coloquei, eu penso que no Carnaval, eu tentei pensar em alguma coisa de Páscoa, mas eu acho que não. É, então, eu tentei pular alguns também, mas eu pus o bônus também pra comer esses que eu pulei, tá ligado? Mas eu acho que a Predator, ela vai lançar ali no máximo umas quatro. Certo. Porque também não é fácil você ficar trocando embalagem a qualquer momento. Exatamente. Tem que ter um pouco de criatividade ali também, né? Vamos ver o que vai acontecer, então. Vamos ver. Mas então, a Zomo, a Zomo que você, a gente já conhece a Zomo por lançar diversas linhas, né? Exato. Quantas linhas você acha que ela vai lançar esse ano? Caralho, né? Porque esse último ano eles lançaram a linha Stars. É. E eles deram também. E teve a da Copa também. Teve a da Copa. E agora vai ter a Copa América, então talvez eles lancem mais e não lancem a linha. Puta, mano, eu acho que linha, a Zomo, pode ser que ela não lance nenhuma linha. Porra. Nenhuma linha. Eu acho que ela invista nas linhas que ela já tem, tá ligado? Eu acho. Porque agora eles estão com vape. Então, eles estão com essa linha de artistas, também é um bom ponto. Quantos artistas eles vão entrar em contato? Porra. Pô, isso é foda, hein? Eu vou fazer dos dois, então. Eu vou colocar duas linhas. Eu acho que ela vai trazer duas linhas novas. E seis artistas. Seis artistas? Você acha que é pouco? Eu acho que é muito. Eu acho que então é exato. E eu vou pôr seis artistas. Eu acho que vai ser uns três artistas. E linha... Mano, se lançar vai ser uma linha só, mano. E também não faço ideia do que, porque eles já lançaram muitas linhas diferentes. Não, eu também não, mas vai sempre vem. Eu jogo aí seis artistas e mais uma linha. Mais uma linha. Mas eu acho que linhas novas, eu acho que é no máximo uma. E artistas, eu acho que uns três aí no ano. Certo. Essa aqui... Essa é polêmica. É polêmica. Quantas vezes vai sair a matéria nos jornais? Arguile é pior que cigarro. Nossa, eu acho que isso aí vai ser uma cada semana, Cipá. Pelo menos quatro, eu acho. Quatro vezes. Quatro vezes vai ter um tema ali falando sobre o quão prejudicial é o Arguile. Eu não tô contando, tipo, aconteceu algum acidente envolvendo o Arguile, fala lá. Porque aí acontece. Mas, tô falando eles pegarem e fazerem o tema do dia. Pra fuder, né? Arguile pior que cigarro, eu coloco umas quatro. Porra, eu acho que umas quatro também. Eu acho que... É... Eu acredito... Isso vai entrar um pouco numa pergunta que a gente... Numa questão que a gente tem aqui. Sim. Mas eu acho que esse ano aí vai ser um divisor de águas ali em relação ao Arguile. E pode ser que, de repente, os meios aí de notícia... A mídia mude um pouco. Veja com outros olhos, né? Exato. Acredito que não. Mas tomara que sim. Tomara que sim. No ano de 2018, a gente viu que teve alguns problemas com eventos e tudo mais. Sim. Até por questões de Anvisa e tal. Você acha que vai rolar muitos eventos, poucos eventos? Você acha que vai acontecer a Expo? Porque se você for... A Expo tá sendo uma grande pergunta da galera. Porque se você for parar pra pensar, essa época do ano, no ano passado, já tava sendo divulgado. Já rolava venda de ingressos e tudo mais. E hoje você não tá escutando falar sobre nada. A última teve uma complicação, inclusive saiu vídeo lá no Ruka Show sobre isso. Cara, eu acho... Eu acho que não vai acontecer a Expo, mas caso aconteça, vai acontecer mais pro final do ano. Não vai ser na mesma época que costumava acontecer. Mas então você vai colocar que vai acontecer ou não vai? Eu vou colocar que vai, mas vai ser o que você falou. Ela vai ser mais planejada e um pouco pra frente, tá ligado? Porque eles vão se acertar, depois do comida de rabo que teve no último, vai se acertar tudo e aí vai acontecer, tá ligado? Mais pro final do ano, então eu vou colocar aqui que vai acontecer no final do ano. É claro, se você for falar de eventos no geral e tal, cara, acontece muitos eventos no país inteiro. Então não dá pra gente citar todos. Mas os eventos de mais expressão assim, eu acho que o Narg Shop, de repente, pode acontecer normalmente. Ah, com certeza. Mas a Expo, pelo problema que ela teve, pode ser que vai rolar só no final do ano, mas eu acho que não vai rolar. Você acha que o seu palpite aqui não vai rolar? Não vai rolar. Então tá certo. Mas aí, ó, tá rolando umas festinhas aí, uns eventos diferentes aí envolvendo o Arguile, que pode ser que mude o conceito aí de festa de Arguile. E vou lançar a próxima então. Você acha que esse ano, politicamente falando, vai ser benéfico pro Arguile ou não? Isso é algo que eu não sei opinar sobre. Cara, eu vou dizer que eu acho que ele vai ser um ano bom, o quesito Arguile nas leis, assim, porque eu acho que a galera vai respeitar mais e assim ganhar mais moral. Tanto por isso que a gente colocou essa pergunta depois do evento. Por causa do que aconteceu no evento, tá todo mundo mais ligado, todo mundo pensando mais certinho como se encaixar ali, tá ligado? Sim, pensando por esse ponto, pode ser que sim, porque as marcas, as próprias empresas e tal, eles vão começar a pensar em formas melhores e formas legais, né, de fazer as coisas. E pode ser que isso traga pra outras pessoas uma visão diferente ali. Eu não digo nem que vai ser um ano bom pro Arguile na política por causa de quem tá lá. Porque isso eu acho que nem vai mexer, tá ligado? Isso eu não tenho nem como a gente saber. Eu acho que é mais pelo nosso mercado, trabalhando mais, seguindo mais as regras, que aí sim isso vai ser melhor, tá ligado? Agora falando de YouTube. Falando de YouTube. Quantos inscritos o canal do TudoX Misturado, misturado, o canal do Saca TudoX Misturado vai estar, que mês? Dezembro? Não, quando finalizar o ano. Quando finalizar o ano. Eu chuto um milhão. Eu chuto um milhão. Um milhão? Eu chuto um milhão. Se bem... Eu chuto quatrocentos. Quatrocentos mil? Quatrocentos mil? Eu acho que um milhão eu dou mais dois anos e meio. Dois anos e meio? Agora eu fiquei na dúvida porque tá rolando um monte de parada aí no YouTube, pode ser que isso queima um pouquinho. Meio milhão eu vou colocar. Meio milhão? Meio milhão. Olha, chutando alto eu chutaria um milhão e chutando baixo eu chutaria meio milhão também. Você não vem com chute alto e chute baixo não. Você vai pro um milhão ou você vai pro meio milhão? Eu vou pro um milhão então. Tá certo. Eu vou pra quatrocentos milhão que é uma média de 13 a 14 mil inscritos por mês. E o seu canal? Você acha que você vai terminar com quantos inscritos no final do ano? No meu canal eu acredito que eu vou chegar no 100. Você acha que vai tá lá o canal ainda? A próxima pergunta aqui tem a Eduardo. Vai ou não vai raspar o bigode nesse ano? E aí? Olha lá. Talvez, hein? Você acha que vai então? Talvez? Eu quero saber. Eu quero saber, rapaziada e o pessoal. Pessoal, vamos lá. Raspa o bigode ou não raspa? Eu queria ficar dúvida, né? Eu vou colocar que você vai raspar o bigode sim. Eu acho que não. Em algum momento. Que eu vou raspar. Eu acho que não. Coloquei aqui. Eu acho que raspar. Mas se raspar e se raspar? Eu posso te falar a real? Eu acredito que o Gu tá certo. Se ele raspar, a gente vai fazer uma tatuagem juntos. Eu vou tatuar seu nome na minha virilha. Ah, não. Aí calma lá. Aí calma aí, né? Calma aí. Qual marca vai lançar o seu sabor favorito de 2019? Cara, as marcas que lançaram meus sabores favoritos esse ano foi Zomo e Masaya. O meu também. Então eu acredito que vai continuar sendo assim. Mas eu quero uma. Olha, eu vou dar a minha e eu vou dizer o porquê. Eu acho que vai ser a Masaya. Porque ela lançou... Lanchou. Lançou. Ela lançou o Chamba. Chambra Fio. Fio. É difícil de eu falar. E eu adorei. E ela lançou o Chocomenta, que é a Sweet Brown. E fez eu gostar de Chocomenta. Então eu tô dando esse crédito por causa desses pontos. É, eu acho que do jeito que tá vindo a Masaya tem grande chance de lançar o meu sabor favorito do ano. Certo. Mas a Zomo também tá disputando ali. Então eu não sei dizer exatamente qual marca eu acho que vai lançar. Eu quero a hashtag aí. Hashtag em cima do muro, Gustavo. Que todas ele fica em cima do muro. Porra, mas é foda. Porque os dois últimos lançamentos foram o Chambra Fio e a Zomo lançou WM. Aí ficou foda, né, mano? É, foi realmente complicado. Mas eu acho que a Masaya tem grande chance de lançar aí o meu fumo favorito. Eu voto em Masaya, então. E parabéns pra todas as marcas que estão lançando fomos excelentes. E tá agradando o brasileiro, né? Exatamente. Mas e qual produto você acha que pode ganhar destaque? É, teve o caso das piteiras no ano de 2018, que virou um trend. Que produto será que vai mudar e vai ter esse negócio? Isso é muito difícil pensar, porque se a gente fosse pensar, a gente cria aí o produto e venderia ele, né? Mas eu vou chutar aqui a mangueira. A mangueira? Você acha que vai ter alguma coisa ligada à mangueira? Porque ela tá meio que de canto, só mudando design. Mas eu acho que pode ter alguma coisa ali muito foda na mangueira. Pensando em mangueira, teve a fase que mudou a época, mudou o jeito de... Do silicone, que foi o trend e tudo mais. Eram as laváveis, aí passou a ser a de silicone e tudo mais. É, eu acho que eu vou de Stain mesmo. Acho que Stain eles vão dar uma inovada ali. Porque cada ano que lança tem alguma coisa diferente ali, mas nada tão assim revolucionário. Mas pode ser que mude aí esse ano 2019, seja algo diferente na Stain. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bolão. Faça o seu bolão aí também. Faça o seu bolão. Marca, manda a gente, manda pro no Insta. Põe ali na folhinha, um, dois, três. Manda no Insta, que a gente vai aguardar. E vamos ver aí como vai ser no final do ano. E aí, saca, quem tiver aí convidado, cara, ó. Comenta aí o que vocês acham que vai ter de novo ali no bolão. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Vai sair o do Léo e do Daça lá no Ruka Show. Exatamente. Então vai lá, se inscreve, porque logo menos aí vai estar saindo o bolão deles. É isso aí. Demorou? Então eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro hora do show do ano. Tamo junto, galera. Obrigado. E até a próxima. Um beijo convidado. Ah, é nóis. Que isso. Valeu, rapaziada. É nóis. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti